Música Parece ou não parece, Mijo de Egua, esse troço? Olha lá! Ha! 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 Ah! Tamo junto, galera. Bom dia a todas. Ou melhor, bom dia pra mim, boa tarde pra vocês aí, que a novela pra machos sai no horário. Vamos ver, vamos experimentar esse negócio. Ah! Onde mais dá conta! Novela pra machos sai no horário de tarde. Coloquei a bandeira aqui, mas não sei se ela vai ficar aí não, viu. Não sei lá, viu. Bom, vamos deixar ela aí por enquanto. Não prego ela, eu volto ela lá pra onde ela tava Vamos jogar nosso lixo ali fora Temperatura menos 4 graus Vou mostrar ali pra vocês Ou melhor, menos 5 Tá frio Vou botar a câmera aqui pra cabeça Porque a gente tem que Começar a fazer os negócios aqui Eu posso movimentar as mãos belezas Sem atrapalhar Naquilo que eu tenho que fazer Vamos se cobrir belezinha Jogar meu lixo ali fora Colocar o fogãozinho ali atrás Já aproveita e já dá uma controlada Já são 7 horas da manhã Colocar uma touca também Não, pegar outra luva Fica até as porcariadas que a gente vai comendo Aí eu penduro o saquinho aqui no retrovisor Aí de noite Aí no outro dia de manhã Nós vamos lá jogar fora Vamos pegar aqui Começar no dia aí com o clandestino Olha como é que tá branquinho ali Tá aí a nossa carga Cheguei aqui ontem Às 5, 4 e meia da tarde Por aí Escorregaram, hein Ó Geralmente quando Quando eu falava Ah, nevou, 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 né Tá nevando na Inglaterra Geralmente dá essas nevezinhas assim, ó O bagulho aqui tá cheio Tinha outro caminhão parado Atrás de mim aqui O cara já foi embora Tem um Acho que é um coxo, né Que fala, né É um coxo, ó Não sei se vai dar pra vocês verem ali Só que a água tá congelada Deve ser pros animais Vem beber água aí, né E tá frio, viu Nessa senhora Menos 5 Olha essa placa aí We come Chegando um caminhão de obra ali Acho que ele deve tá indo pra lá, né Pra onde eu vou também Olha o sal aí O que ele faz, ó Fica do sal, ó A neve, Jonathan Cedrou, ó Nem sai daqui, ó Pedrou na escada Esperar mais uns 10 minutinhos aqui só Motor já vai esquentando E... Deixa eu ligar aqui de novo Aqui só pra ver Mas tá bem aqui na frente Aqui sim, ó Ontem quando eu cheguei aqui Eu fui Vim caçando Vim até fazendo uma live No Facebook Trazendo a galera aí Ao vivo e a cores Junto com o Cancã Rádio Clandestino Rádio Clandestino Minha caixa de chocolate Minha caixa de biscoitos Vamos ver Última destinação Não, 100 milhas O caramba Ela tá aqui, ó Bem na frente Desce no meio dessas fazendas Sei lá Boxer Road É essa Barre Road Não é Boxer não Mas vamos de Boxer Menos de um quilômetro Bom, como eu falei Vamos tomando aqui Meu mijo de égua Esperar aí uns 2 minutos Ah, tem que fazer outra coisa aqui Vou fazer junto com vocês aí também Porque isso daqui É importante, né Vocês já vão vendo aí Como é que é o sistema Menos 5 Voltar lá fora de novo E o meu Anticongelante acabou, né É um sprayzinho A gente Eu dou no Para-brisa Aqui, ó Tirar o O gelo delas Olha lá Porque senão Quando for precisar Para jogar Apesar que a água Não vai nem sair também Não, porque Já nos tubos aqui Dá para sentir Que está pedrada Lá dentro, né Então se precisar Limpar Não tem como, né Aí nos tubos aqui Já dá para sentir Já que está Completamente congelada Olha aí Como é que está na frente Ali de baixo Ali que legal, ó Olha lá, ó Tem neve aí também, ó Gelou, moleque Entrada da fazenda do tio E Vou lá descobrir lá Como é que é Esse descarrego Chega lá na obra Vou ver se eles Se eles jogam a água Está tudo manchado, né O para-brisa De sal Ponte a arco Está dizendo para virar aqui, né Faz o furgão Já parou para nós aí Valeu Agora não sei se vai ser aqui dentro Até agora, hein Vamos de Google Maps Vamos de Google Maps E ali dentro mesmo Boxer Road, Barn Road Qual que era a rua lá Vamos conferir HP 279RN HP 279RN É lá mesmo É aqui atrás Aqui então Vamos dar uma ré aqui Voltar lá Olha lá a obra ali, ó Hahaha Mas como é que tem que entrar dentro das casas aí Como é que é esse negócio Vai riscar o caminhão todo Lasqueira, hein Lasqueira, hein A obra está aqui dentro, aqui, ó O espião está chegando, ó O espião está chegando é agora O espião está chegando é agora Aumentando aqui o portãozinho ali, galera, ó Aumentando aqui o portãozinho ali, galera, ó Vamos entrar de ré lá na obra Os caras estão fazendo um buraco no chão ali Agora vamos lá Na resina total Na resina total Chegou a hora do opa Opa, opa, opa Cadê o... Tinha uma placa no chão aí Ó, passei já Chegou a hora do Snoop Dogg, né Abriram um buraco no chão e estreitaram o portão, né Olá Olá Olá, como você? Tudo bem, você? Straight Vai descarregar aqui no meio mesmo Se quiser se carregar aqui, né Porque não tem outro jeito, né Quando chega nessas situações O que a gente faz? Vamos lá perguntar Comecei a desamarrar a carga Porque um falou que era aqui Aí chegou mais um Falou que era pra me chegar um pouquinho mais pra frente Chegou mais outro Falou que era pra voltar um pouquinho mais pra trás Aí chegou Subindo um tratorzinho ali Agora ali Falou assim Aqui você tá muito no meio Você tem que voltar lá atrás Você tem que se carregar lá no meio Só pra complicar mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê o cara com o turbante ali? Eu sei que não tô vendo ele mais Tá tudo congelado aí Tá tudo congelado aí, ó E ainda bem que não choveu, né Tá seco, né Acho que aquele lá de amarelo que tá indo pra lá É o patrão dos patrãozinhos ainda Cheio de patrão aqui também Ok Pra sair depois, né Pra sair depois, né Vamos lá agora, desamarrar Acabar de desamarrar, né Obviamente Na saída ali A memória da GoPro acabou Tô com essas duas aqui Lotada, né Lotada, lotada de vídeo, né E bem na saída E bem na saída lá Acabou a memória Coloquei uma nova aí agora Vamos fazer só mais um pedacinho aqui Antes de encerrar isso daqui Infelizmente Entrei aqui na contramão Eu entrei aqui na contramão Vamos voltar lá Vamos voltar lá pro porto E a água E a água não sai ainda Tá congelada lá dentro ainda Ó Vê se a temperatura sobra Tá menos 2 ainda 2 graus negativo Pode descongelar um pouco, né Se não, como é que faz Se não, como é que faz Daqui até lá embaixo tem 110 milhas 110 milhas 110 milhas, né 176 quilômetros mais ou menos E aí Estradinha sempre apertada Lá na obra, aquela obra lá que eu descarreguei agora O rapaz lá, o conturbante lá Falou que eles estão construindo 160 casas ali, né? Aqui quando eles fazem essas construções assim de casinha, eles constroem um bairro inteiro, né? Não é que fazem em uma ou duas casas, eles fazem em um bairro todo A prancha ali está completamente tampada de neve Leve num gelo, né? Porque pedrou tudo, virou pedra O cara com a caravanzinha aí É a rochada, estrada Você está doido? Agora é mais 30 milhas Agora é mais um bairro, né? Ontem eu fui tentar encher o galão lá também, lá na empresa Lá não enchi o galão, né? Congelada a água na... Na torneira No posto também que eu parei lá não tinha Não sai água nos tubos, né? E obviamente onde a gente estava parado aí não dava pra... É isso, se a senhora for querer entrar aqui agora, está complicado, hein? Ah, deu sorte ainda Obviamente o lugar que a gente estava parado, né? Você já vira ali como é que é, né? No meio do mato, sem nada Isso que eu quero precisar soltar o barro Vai lá no meio do mato, aí Cagada caipira Famosa cagada caipira Sertaneja Ar livre 4 ou 5 graus abaixo de zero Com as bolas lá, balançando lá de baixo Tem que ser macho ou não? Negócio de banheirinho quentinho Tudo mais ali, né? Esse aqui não, hein? É com aquele ventinho fresquinho de menos 5 graus Bater nas barras ali, né? Tipo assim, aquela coisa... Atendi o rapaz e o... O Ricardo, aquele que... Como é que está branco, aí? Aquele que veio fazer o teste na... Acho que eu tenho que sair aqui agora, aqui, ó É aqui mesmo, ó Parece que eu passo a placa, hein? Aqui veio fazer o teste na nossa empresa Lá, né? Aprendeu a dirigir e tudo mais Agora está em Portugal, né? Fazendo... Fazendo internacional agora, né? Estava aqui na França já Está 100% contente, né? Agora a gente pega a rodovia aqui M40, direção Londres Solzão bonito, ó Dia bonito Temperatura menos 3 E nada de saia água ali 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 Bom galera, curtiu o vídeo Já sabe, aquele like Faz aquela incrementada Você que não é inscrito, se inscreva Vamos ver o que vai rolar daqui Pra destaque, né O que eles vão dar aí pra nós Como sempre, ó Beijo na bunda e até a próxima Vamo lá Tchau